Salmo 26 Faz-me justiça, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o Teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a Tua verdade. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do Teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as Tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da Tua habitação, onde a Tua glória habita. Não me dês o destino dos pecadores nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na redidão, na grande assembleia. Bendirei o Senhor. Amém. 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 Amém.